Malon Nascimento e telespectadores do programa Balanço Geral Marajó. Rapaz, a bruxa tá solta, só misericórdia de Deus, né, pra proteger o nosso povo de breve. Já foi incêndio que aconteceu ontem aqui no município, teve também um acidente aqui na estrada, na PA 159, e teve um outro acidente que, incrivelmente falando, né, aconteceu, infelizmente foi com o veículo aqui do Corpo de Bombeiros. O sargento Marcelino, ele vai explicar pra gente como foi que aconteceu, segundo informações, né, Marcelino, foi lá na Avenida Rio Branco, né? Isso, isso, foi na Avenida Rio Branco, ao qual quem conduziu o veículo era eu, certo? E no momento em que eu atravessava a avenida, veio uma moto no sentido oposto, na contramão, na diagonal, tentando pegar da sua esquerda pra direita, pra pegar só a via, só a mão correta, né? Tentou, acho que de imediato ele tentou passar na minha frente, antes de mim, e acabou, a gente acabou me colidindo, né? Acabou se chocando com o carro do Corpo de Bombeiros, como é que esse rapaz, esse cidadão, né, esse piloto dessa moto, ele se encontra? Olha, a gente, a princípio, logo que eu verifiquei, que eu verifiquei, ele só teve um corte, corte não, um ralado, umas escoriações na mão e no braço, graças a Deus, né? E a gente foi conduzido pra UPA, na nossa viatura, na nossa resgate. Minha gente, é muito importante, eu conversando aqui com o Sargento Marcelino, eu me lembro o seguinte, é muito importante ter muito cuidado, você que tem a sua bicicleta, o camarada vem passando na esquina com uma bike sem freio, uma bicicleta sem freio, por exemplo, né, Marcelino? É danado do caboclo passar direto, porque o freio, se já não tem freio, vai colidir com alguém, né? Um exemplo de uma bicicleta, por exemplo, né? Na realidade, tanto, qualquer veículo, né, que não esteja com seus equipamentos de segurança, como o freio, amortecedor, iluminar, sinalização, pisca, alerta, tudo, tudo isso pode acarretar. Inclusive, aconteceu comigo, né? No caso desse piloto de moto, minha gente, já não foi a questão do freio, já foi a questão da imprudência, né? A gente sabe, eu espero que ele não fique chateado, eu espero que esteja bem também, a gente sabe que toda disciplina, no momento, né, que ela é efetivada, não é motivo de alegria, mas é de tristeza. Mas não fique triste, não, vamos só puxar a tua orelha. Você veio na contramão, como a gente está vendo nas imagens aí, né? Você veio na contramão e acertou no carro do corpo de bombeiros, tá certo? E tu ainda teve largura, teve largura porque se acontecesse algo mais, o Marcelino estava lá para te ajudar. Mas olha, não conta com a sorte, não, tá certo? Não podemos tentar com a sorte, né? Vai que no outro momento o camarada perde a vida do nada, por imprudência, né, Marcelino? Não, com certeza. Você pode ver pelo vídeo que, se desse para eu ter evitado, eu com certeza teria evitado o acidente. Como tu estavas na tua mão, tu tinha que olhar para o outro lado, né? Para onde tu ia atravessar, né? Sim, 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 eu teria que olhar para a direita para mim... Saber quem estava vindo de lá, né? Estava vindo da minha direita, para me atravessar. Foi esse momento que eu já vi, ele já acelerou e pronto. Mas o camarada te pegou até no susto, né? Não, pegou, foi no susto e umas imagens estão aí para provar, né, que realmente, se eu tivesse culpa, eu teria assumido, com certeza. Porque a gente tem que ter a responsabilidade de assumir os nossos erros. Tá certo, Marcelino, bom trabalho para você, tá certo para toda a equipe aqui do Corpo de Bombeiros de Breves. Tá aí, coloca as imagens na tela aí, tá aí, olha, imprudência. O camarada vem pela esquerda, né, o Marcelino vem ali atravessando a rua dele, na moral, né, sem velocidade. O camarada vem acerta no carro do Corpo de Bombeiros. Minha gente, muito cuidado no trânsito, serve para mim, para minha família, para você e para a sua família, tá certo? Um abraço a toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui do município de Breves. Segue daí Marlon Nascimento e toda a equipe do Balanço Geral Marajó. Segue aí Marlon Nascimento e toda a equipe do Corpo de Bombeiros.